E nossa repórter também, Bárbara Guimarães, está vivendo dias intensos nessa cobertura. Inclusive, ela está agora lá no Aeroporto Internacional de Florianópolis, Ercílio Luz, que é o lugar mais próximo do Rio Grande do Sul, que se manteve aberto com voos comerciais. Boa noite, Bárbara. Queria saber quais informações que você traz daí. Oi, Zeca. Boa noite para você, para a Joana, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, eu e o nosso repórter cinematográfico, Fernando Rosa, falamos ao vivo do aeroporto de Florianópolis. Quando a gente fala que esse é o aeroporto comercial mais perto de Porto Alegre, a gente tem que trazer essa dimensão da distância. São quase seis horas de carro, podendo chegar a oito. Isso por conta de acessos que seguem bloqueados pelo risco de alagamentos. Desde o início dessa tragédia, muitos voluntários e até muitas doações vieram por aqui. Vieram por aqui, pegaram a estrada e chegaram aos municípios de Canoas, Eldorado do Sul e até a capital gaúcha. A boa notícia é que agora essa distância está um pouco mais curta. Voluntários e doações chegam quase diariamente por meio da base da Força Aérea Brasileira, que fica em Canoas, na região metropolitana da capital gaúcha, há cerca de três horas por conta de todos os bloqueios de quem mais precisa naquela região. A gente veio para o Rio Grande do Sul, inclusive em um voo humanitário, que trazia médicos, bombeiros, psicólogos, muitas pessoas com mãos para ajudar, além de toneladas de doações. Um pouco dessa viagem e do nosso trajeto, vocês assistem agora na reportagem. Estamos na pista do maior aeroporto de cargas da América Latina, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, para acompanhar um voo humanitário, que leva comida, remédios e médicos para o Rio Grande do Sul. Verão três toneladas de doações arrecadadas em vários pontos do país e até no exterior. Algumas caixas têm identificações, como, por exemplo, roupa de cama, toalhas, cobertor. Além das doações que estão sendo colocadas agora na barriga do avião, vão embarcar também logo mais profissionais da saúde, diatria, fisioterapia. Eu pedia também psicólogos, que estão sendo fundamentais nesse momento da tragédia. A gente vai embarcar nesse avião. Quantas pessoas da equipe que vão? Hoje aqui no voo, dez. Trouxemos aqui guarda-vidas, trouxemos bombeiros, trouxemos seguranças, que estão precisando bastante também. Operadores de máquinas pesadas também, para auxiliar aí nos resgates, na limpeza também, depois que a água baixar. Vamos manter a cabeça no lugar, não agir por emoção, para que a gente também não se torne uma venta em Malá. Essa equipe está indo. A gente vai embarcar sem data para voltar. Só a viagem de ida. A gente está levando galocha, água, porque também nesse momento já existe uma escassez em toda a região. Tem que ter uma mochila que acaba impedindo que a água entre nos equipamentos, alguns alimentos e roupa. Qual a importância, o sentimento, não só como piloto, comandante, mas como ser humano, fazer parte dessa ajuda humanitária? A emoção é muito grande. Foram 700 toneladas de carga que a Azul conseguiu arrecadar. Para mim, pessoalmente, uma emoção muito maior, porque eu chamei o Grande Sul de casa por muitos anos. O senhor morou lá? Eu morei cinco anos em Porto Alegre. O que passou na cabeça? O senhor sobrevou a região. Não tem muita cabeça, muito coração. E naquele momento foi muito apertado, muita dor ver tudo isso acontecer. Eu queria agradecer a vocês por estarem fazendo essa cobertura. Eu acho que foi extremamente importante para a gente poder, obviamente, ajudar com muita beleza. Primeiramente, eu queria dar uma extrema boa-vinda a vocês nesse nosso voo, esse voo tão especial. Eu queria começar agradecendo a cada um de vocês, todos os profissionais que estão aqui a bordo, sejam os nossos queridos bombeiros que estão se voluntariando aí, sejam os colegas médicos, e agradecer e parabenizar a vocês por esse gesto tão nobre, essa missão tão nobre. Com a cava de decolar, a gente está aqui na torcida para que seja um bom tranquilo e a gente consiga pousar em uma hora e quarenta. Alan, você é de estúdio. Sou de Breginho, no Pernambuco. Aqui representa o quê para você ajudar essas pessoas? Essa missão é diferente de outras, pelo que está acontecendo, tanto pelo que eu deixei para trás para estar aqui. Em duas semanas eu vou ser pai. E aí eu tive que deixar a minha família, a minha esposa grávida, quase tendo um menino, para vir para cá. O prevê dessa missão vai ser o troféu que eu vou entregar a ele por não poder assistir o quarto dele. Doutor Fábio, o senhor é o coordenador dessa equipe de 21 profissionais. Qual é o escopo de trabalho que já está definido o que a equipe vai fazer assim que a gente rodar em cada um? A gente deve prestar um atendimento, tipo pronto atendimento. Esse é o maior pós-enchente, né? Ele vai trazer algumas doenças contagiosas, uma própria lapicose, pode ser hepatite, entre outras aí que a gente deve encontrar. A Cláudia, ela é enfermeira do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Como é que está sendo essa viagem para você? É a primeira vez que você vai atuar em uma tragédia humanitária assim? Não. Eu já atuei em outras missões, né? A tragédia, ela funciona de um modo único, cada uma de um jeito. Só quando chegar lá que a gente vai ter a certeza do que realmente a gente vai poder fazer. Você não sabe quando você volta para casa? Não sei quando eu vou. Como é que é a cabeça trabalhando nesse voo? A gente entrou aqui, né? A hora que a gente chegou no avião. Quando eu estava entrando ali, eu senti um ló da garganta, assim, sabe? De não saber direito o que vai acontecer. Entrar nesse avião está sendo um desafio bem grande. Mas a gente vê que tem pessoas que são irmãos nossos que estão passando por isso. E que poderia ser eu, né? Poderia ser minha família. Então, não tem dia de voltar, mas eu vou voltar. E minha casa está lá, né? Minha cama. Minha família, né? Desejo muita sorte para você. Obrigada, obrigada. Você cumprua a sua missão em ajudar o máximo de pessoas que você conseguir. Amém. Obrigada. Amém. Ana, quão emergente é o apoio psicológico para as vítimas dessa tragédia? A psicologia, ela tem que entrar desde o momento do resgate. Tanto para apoio, para tirar as pessoas da área de risco, muitas pessoas não querem sair, quanto no atendimento da equipe que está fazendo o resgate. E com as vítimas, a gente faz o acolhimento. Tem o impacto da pessoa ficar meio catatônica. Perderam tudo, não vem perspectiva de vida, perderam familiares, perderam filhos. É muito complicado. A saúde mental é essencial hoje. Sabe quando você vai voltar para casa? Não, eu sei o dia que eu vou, que é hoje. Vale a pena deixar tudo que você tem, sua casa, sua cama, seu subeiro, né? Vai. Quando você escolhe ser um profissional da área da saúde, não só um psicólogo, você dá a sua vida pelo outro. E ver de casa e não poder fazer nada é desesperador. Então, se a gente pode fazer, a gente vai e faz, pensa. Conversando agora, eles contaram para mim que eles são da cidade de Canoas e das regiões. Perderam as suas casas, né? Tudo alagado. E mesmo assim, então, aqui eles se voltaram, se voltariaram para fazer essa missão de hoje em ajudar a região. Queria pedir para vocês me ajudarem a parabenizar e se solidarizar com o César e com o Maurício. César e Maurício, em nome de todos nós. César e Maurício, em nome de todos nós. A semana de Canoas é quase o fim do nosso voo, torcer para a gente conseguir pousar. Comandante, muito obrigada. Parabéns pelo voo, obrigada, viu? Bom trabalho. Estamos na pista da Força Aérea Brasileira, em Canoas. O que a gente vê aqui é uma operação de guerra. São vários cargueiros, uma equipe de militares, vários helicópteros de busca, vários caminhões. A gente já sente que a temperatura caiu bastante. A chuva já se intensifica. A gente vai tentar acompanhar o trabalho dos médicos que querem reerguer o berço da cidade. Tudo que veio na aeronave começa agora a ser descarregado. É uma operação rápida que conta com muitos militares. A logística, a gente pega o material e já leva para andar para a separação, né? Aí depois disso, a Defesa Civil faz a distribuição para a população. Tá rotineiro, o cargueiro vindo aqui? Roteineiro, 24 horas do dia, todo momento. Tá cansativo, mas é ajudando a população, né? Tá bom, bom trabalho. É nesse espaço que se concentram as doações que vêm para a base da Força Aérea Brasileira aqui em Canoas. Como está funcionando o trabalho aqui? Tudo que foi doado está sendo doado e necessita ser transportado para o Rio Grande do Sul. Um dos grandes pontos de recebimento é a base aérea de Canoas. Aquele órgão, aquele município que está precisando receber autorização, vem até a base aérea de Canoas já com a devida autorização e vai receber aquilo que pediu. Você pode perceber que a gente tem doações de toda a natureza. Então, vem rações para animais, vem cobertores, vem roupas, vem água, vem cesta básica, vem medicamentos, infinidade de coisas que certamente no momento da calamidade vão ser muito úteis para a população. Para efeito de donativos, com certeza a gente já ultrapassou a marca de 400 toneladas recebidas. Caminhão de doações carregado, saindo, tem medicamentos, alimentos, ração para os pets, tudo separado, organizado, seguro para seguir para quem mais precisa. Depois do desembarque, quanto as cargas vão sendo armazenadas no galpão e separadas, é nessa área. Todo mundo espera as vans, os carros para conseguirem chegar aos pontos de apoio. Os médicos que vieram com a gente estão se deslocando para essa van. E assim que eles pegarem essa carga, eles já vão em direção ao UBS. É um ponto mais alto da cidade, não está alagado, não corre o risco de ficar alagado. É para lá que eles vão retomar os atendimentos, a gente vai acompanhar. A gente está na UBS de Guajuviras. É uma região que não foi alagada aqui no município de Canoas. E justamente por não ter sido atingida pela água, é que os médicos escolheram esse lugar para ser referência de atendimento para a população. De mão em mão, a corrente do bem vai ficando mais forte do que a correnteza. É nessa sala. Tudo que foi trazido no avião vai sendo separado, passa por uma triagem. Todo mundo que estava no avião já se trocou para dar início aos atendimentos. Aqui vai funcionar um espaço para exames, diagnósticos. Covid, dengue, influenza, vírus essencial respiratório e painel de gastroenterite. Todo mundo vai fazer o teste aqui mesmo e o diagnóstico fica pronto na unidade. Bom trabalho, pessoal. Porque ainda existe isso, né? Dengue, Covid, influenza, tem chuva, tem água acumulada, tem temperaturas caindo, tem circulação de vírus, porque as pessoas ficam abrigadas no mesmo espaço. Isso também agora passa a ser uma demanda e uma preocupação ainda maior dos médicos. Eu já estou acostumado a trabalhar em operações assim, fora do hospital. O que facilita para a gente a estrutura que eles já têm, né? E o que é legal é que a gente consegue dividir o espaço de equipe que eles têm, eles continuam fazendo o trabalho e tudo bem. Vem para somar. Quando a população soube que os médicos estavam aqui, eles já começaram a chegar também. Vocês são aqui de Canoas mesmo? Sim, delegírio em Canoas. E vocês vieram, estão sentindo o quê? O que vocês vieram procurar aqui na UBS? Ela está com dor de estômago. Como é que está para vocês a situação desde o início das chuvas, a casa de vocês, a rotina? Mais ou menos. Então estão deixando a gente voltar, né? Você está fora de casa? A gente está abrigado, sim. Estou aqui no abrigo, filho. E sua maior? A água não abaixa, ele fala que abaixou, depois passa a chuva e aumenta de novo. Eu não sei, é verdade, vai ser. Meu pai também, minha mãe, beleza, tudo, meu enchente. Minha cunhada está ali com meu irmão, minha irmã também está ali com quatro crianças pequenas no abrigo ali também. Sua maior preocupação em relação aos seus filhos, o que que é? É, gente, não tem onde morar depois? Estou falando que não é bom limpar a chuva, que depois vê a população, como é que vai ser. Daqui a pouco ela já vai ser atendida. É. E boa sorte nessa reconstrução para vocês, viu? Quero só desejar boa sorte para você, para toda a equipe. Obrigada. Eu não sei se as pessoas que estão em casa repararam assim que o seu nome apareceu pela primeira vez, mas aqui, ó, é para a gente ver. Cláudia Luz. Que você tenha muita luz e consiga levar essa luz para todo mundo que está precisando aqui. É isso que a gente está precisando e é isso que a gente quer fazer aqui. Obrigada. Boa sorte. Que as pessoas tenham uma nova oportunidade. É um trabalho. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigada. O trabalho dos médicos vai continuar, assim como de todos os voluntários espalhados pelo Rio Grande do Sul. Pessoas que salvam vidas, tentam resgatar animais, levar saúde, alimento para as vítimas dessa tragédia que assola o Rio Grande do Sul. E o nosso trabalho nessa cobertura também continua. Mais um trabalho incrível.